rapaziada seguinte tamo indo para o lago porque agora está muito calor aqui a gente vai pular no lago eu vou pular pelo menos está muito calor e também está levando os dois cachorros o golden e coloca o março do sapio perder cor e está aí no meu pai mas vai ser aqui e turugo era aqui o andré já está indo lá com os dog claudinho então vai ter um dia hoje agora no lago rapaziada todo mundo vai pular no lago vai se divertir e eu quero ver o golden cachorro deles e o outro está desse estado que eles pulam lá um só para a água né os dois entrar os dois os dois entrar vai ficar top rapaziada tomara que os dois cachorros pulem na água e a gente faça um vídeo muito top porque esses cachorros são muito inteligentes né então o bagulho vai ficar na hora e aí e aí e aí e aí o objetivo desse vídeo rapaziada é treinar um desses dois cachorros aqui ó esse aqui que é o poder corre ou esse aqui é o golden o objetivo que tem alice que é filho do andré e a gente vai fingir que ela tá se afogando e o objetivo é fazer o cachorro salvar a vida dela como se ela tivesse afogando ele marcha 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 o objetivo é a gente acho que ele já foi talvez já saiba fazer isso mas sua filha vai fingir que tá se afogando eu quero ver se o golden vai entrar na água para salvar ela será 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 isso é isso é com vocês adestradores profissionais e até eu vou pular porque tá um calor rapaziada que falar para vocês essa aqui parece que não gosta muito de água mas isso que gosta muito né esse aqui tá doido para entrar na água ele não vê a hora rapaziada tá achando procurando o motivo vamos mergulhar agora então rapaziada hora de pular em ela já entrou já olha só gostava muito tem pessoal bom do que foi pular a dessa fulgão lá eu ó e aí eu só hora haha a já foi motivada a haver lá em um lugar de lá em um lugar lá em um lá em um lá em um e aí a cabeça não cara e aí vai buscar e aí Joga o graveto, Luqueta, pro seu irmão correr e pegar. Fala. Olha, olha aqui. Vai, Claudinho, vamos entrar. Joga o graveto, Luqueta, pro seu irmão pegar. Você viu? Não, pega na próxima. Toca, agora vai entrar. Joga, joga. Vamos, cachorrada. Bora no palco. Vai, mergulha que nem eles. Vai, Bruno. Ele jogou você. É ele agora. Calma, deixa aqui. Deixa, tá falando aí, você vai fazer isso. Alice, entra lá. Os caras estão com planos maquiavélicos aqui. Ó, Alice vai entrar comigo, Alice. Vai, bichãozão. Alice, Alice, aproveita que ele tá distraído, Alice. Você quer ganhar uma corrida? Isso. Vai, Alice. Aproveita que ele tá distraído, Alice. Ah, é? Vai, vamos pro baixo. Mergulho, mergulho, mergulho. Sobe no laio ali. Dentro da água, ela sobe em cima dele? Vamos ver. Vai, vamos ver, vamos ver. Já vai sair da água, já? Mentira, eu vou mais. Faz um salto, vai, pra nós ver. É uma chapada assim, ó. É uma chapada, vai. Vai ter razo, né, Deus? A dali, então, dali, ó. Ali no meio é... É fundo? Não, aí eu nunca fui, não. Só atravessei aqui, ó. Eu vi você entrar. Mas eu entro, gente. Eu vi você entrar aqui. Eu vi você tentar montar no cachorro. Eu acho que ela tinha que montar no cachorro, pode ver. Eu não tenho coragem. Vem. Deixa o André mostrar aqui nesse vídeo, Bruno. Ele mostrando as táticas daquele cachorro ali, ó. Sabe? Tem pra trás e tal. Vamos mostrar nesse vídeo. Vamos mostrar as táticas? Vamos. Tem dois tipos de irmã lá. Vai, vai, vai. Você joga do meu lado. Vai. Tá apaixonado, senhor. O André, vamos mostrar um pouquinho o que ele faz? É. E aí, vamos atravessar o lago? Sim. Sério? Márcio. Espera aí, ó. Ah, mas tem que fazer o lago do cachorro. Treino com o cachorro. Treino com o cachorro, vai. Ó, vou fazer assim, ó. Eu jogo o pau, ela segura, aí o cachorro tenta trazer. Segura. Márcio. Vai, vai, Bruno. Vai, Alisson. Vai, Alisson. Vai, Alisson. Vai, Alisson. Vai, Alisson. Vai lá, Alisson. Não deixa, Alisson. É fundo? Vai, nada. Não deixa, Alisson. Ele vai ganhar de você, Alisson. Olha, Alisson. Fica aí. Segura um pedaço de pau que o Laia vai trazer você. Vai. Vai. Vamos ver. Vai. Vai mais do fundo, Alisson. Vai. Mais pro fundo. Vai mais pro fundo. Vai mais pro fundo. Vai mais. Vem, mais. Nossa, a areia aqui é movidíssima. Olha lá, vai. Segura ele. Segura. Segura. Olha aí. Aê. Tem que jogar mais pro fundo. Vai indo. Vai indo lá que eu vou jogar pra você. Ó, vou jogar lá pro Bruno, ó. Vai, Milão. Vai, vai. Segura, segura. Vem na água. Vem mais pro fundo pra gente trazer. Vem. Vem vir comigo. Ah, vai também, né? Montou, montou, montou. É. Montou. Eee. Eee. Que da hora, mano. Viu? Mais uma vez, por favor. Vai mais uma vez. Pega essa cena, bota no depois. Agora grava de antes, ó. Aham. Montou, salvou. Vai lá, Alisson. Vai. Vem, Alisson. Vem aqui mais pro fundo comigo. Vou jogar atrás deles. Vem. Tá bom. Tá bom pra me dar pé. Tô pronto pra entrar. Precisamos, hein? Vai. Eu acho que tem que jogar aí, ué. Vai lá, Alisson. Vai, Alisson. Segura nele, Alisson. Segura, segura. Vai. Segura. Uhuu. Ha, ha, ha. É o mesmo. Ha, ha, ha. 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 Pegou o bagulho. Vai, agora vai. Tá, tá, tá. Marcha. Marcha, marcha, marcha. Ha, 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 ha. Ó, te salvou, Alice? Ele te salvou? Salva vidas, hein? Salva vidas, salva vidas. Ó, tão brigando agora aqui, ó. Fica do pau. Rapaziada, último vídeo finalizado com sucesso. Queria agradecer ao André pela recepção. Eu que agradeço. Tamo junto e voltaremos em breve. Parece que vai ficar uns dois meses nosso macaquinho aqui, então provavelmente daqui um mês a gente já venha visitar ele. Temos mais vídeos já pensados aí em outro lugar, né? Sim, sim. Temos animais diferentes e tal. Sim, sim. Até tigre, né? Meio perigoso, meio perigoso. Mano, então aguardem tudo, rapaziada. Acompanhem o treinamento do macaquinho lá no canal do André. Vou deixar na descrição aí pra vocês. Todo treinamento ele vai postar lá. Instagram também, André Poloni. Segue todo mundo. E é isso, rapaziada. Tamo junto, vida boa. É nóis. Tchau, tchau.